tem um negócio bem bacana aqui ó o jornal dos defeitos vamos entrar nele aqui muita gente não conhece se essa opção 7.83 essa é a versão instalada ele está fazendo um reconhecimento aí pra gente entrar no sistema e do c3 aí c3 dos novos aí então vamos lá selecionar aqui a marca citroën a gente vai selecionar o modelo do c3 c3 esse aqui é o c3 a1 aí 51 tá o modelo dele modelo da carroceria esse modelo novo aí tá e já puxou o chassi isso pra nós o computador muito bacana muito bom é um sony vai né agora a gente vai em pesquisa de avarias ó sempre ele vai pedir essa tela a gente cancela todas as vezes tá é isso aí agora ó ele vai começar a fazer um varimento ó bsi calculador do motor que é uma injeção bosch 749 m e ó abs direção caixa de serviço tá entrando em todos os módulos aí ó auto rádio muito bacana scanner zinho o melhor que tem pra linha francesa aí beleza beleza show de bola caixa de serviço inteligente calculador do motor vou entrar aqui para a gente ver vamos dar um enter a leitura de defeitos feito no sinal do interruptor dos travões certo se você clicar nesse símbolo demais ele vai descer é alguns dados por exemplo ele no momento dessa falha ele ele tava 2176 rpm 56 graus tá ele vai te dar algumas alguns sensores assim alguns valores né então a gente vai sair dessa tela vou mostrar um ó mas aí tem um monte de parâmetros se quiser aqui tal medições tá alguns ajustes tá ó ó paque de reparação muito legal legal mesmo tirar modo eco aí desse carro dá para fazer pelo lexia tem um negócio bem bacana aqui ó o jornal dos defeitos vamos entrar nele aqui muita gente não conhece se essa opção mas esse jornal dos defeitos é muito legal consegue ver tudo todas as avarias aí que aconteceu no carro né ele registra quilometragem muito legal muito bacana demora um pouquinho normal se jornal dos defeitos é que ele vai listar todos os defeitos é desde quando o carro era zero até agora ele vai passar pra gente tudo aí tudo que aconteceu talvez alguém mexeu vamos lá esperar um pouquinho que ele chega ele chega bonitinho aí beleza ó já chegou então ó tá com 62 mil 446 certo ele garra pra gente ó ó não foi na hora ele registra a lá tem 473 acontecimentos às vezes é uma falha alguma coisa assim que aconteceu no sistema tá ó ó efeito na alimentação circuito aberto distante Olha lá, com 62,442 Ele grava tudo aqui, olha, pra gente Filometragem Olha lá Aparecimento, desaparecimento, uma falha intermitente Né, ele pega tudo mesmo Muito legal mesmo Vamos voltar aqui A gente vai cair na primeira tela aí dos módulos, né ABS, entendeu Direção, ele entra em tudo, ó Tudo que tá assim E aqui ele diz, ó O defeito, tem um defeito Calculador de motor que tem dois Caixa de serviço pilotada O piloto automático, né Câmbio automático, desculpa Né Mas é isso aí Vamos sair dessa página aí Pra gente Isso aí Tudo em português, tá Já tá filé Beleza Mais uma tela Ó, beleza Saí do sistema E a gente já encerra já Beleza É isso aí Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau